Bom dia, ontem a gente deu uma voltinha de EPIC, já fizemos a revisão nela, próximo destino Colômbia Vou passar sete dias competindo lá na Colômbia, lá a Leyenda do Eldorado Hoje soltar as pernas aqui com o Lu, e vamos conhecer trilha nova Vamos encontrar o Zé Carlinhos, é um cara mais velho, mais experiente Andava de moto, conhece as trilhas todas e combinamos de pedalar com ele Além de divertir um bocado, conhecer as trilhas novas Vamos que vamos Vamos lá, vamos passear, fazer algumas partes que a gente já conhece, não tem como, mas ele vai tentar levar a gente na trilha da porteirinha Que normalmente fica fechada, as vezes o mato está tomando, as vezes está fechada mesmo Então a gente vai tentar ir lá antes, para ver como é que está Vamos embora Bom, o pedal, além de tudo vai ser um passeio maneiro A gente está passando aqui pela região, acho que dá posse Vou fazer esse deslocamento para, na verdade aqui em Buí Aqui eu e o Lu já andamos aqui por cima, que era uma das opções Só que como a gente já fez E tem essa dúvida se a trilha lá vai estar aberta A gente vai deixar isso aqui ou para um outro momento ou para o final do pedal Se a gente quiser fazer um volume Aqui também é mais estradão, mais morros assim por dentro do bairro Isso é uma coisa bacana do e-bike também Para você sair explorando as coisas, conhecendo as coisas Ah, vamos ali ver se a trilha está aberta, se não está E aí se não tiver, você vai para outra opção e vai rodando Aqui sim A gente fez aqui para Londres, não foi? Sim Ele só não deu aquela voltinha antes ali Esse circuito aqui de em Buí, é tudo bairro Só que dá um bom treino, porque a gente vai costurando essas ruas Tem uma trilhazinha ali no meio Interessante, bom dia Estou com a bike quase no desligado aqui Desceu água aqui, com lama para caramba Começou a ficar técnico o treino Está tendo obra aqui, aí está cheio de... E choveu aqui E como é que foi lá nos sertões? Deu para levar? Terceiro A manteiga que você levou, né? A manteiga é daí É bom É Um goiás que é lindo É forte lá, o velho nem bate Ou mais ré que eu É o... Manda velho, tá? Manda velho, tá? Manda Os caras em 2010, cuidado Os caras em 2010, cuidado Tem uma trilhazinha Uma trilhazinha Escorregando Meu pneu furou, adivinha Ninguém trouxe bomba velho É sempre assim É sempre assim Ainda mais e-bike É difícil furar um pneu de e-bike Mas... Tudo pode acontecer, né? Nós paramos ali na... Na casa de um amigo do Zé Carlinho Já resolvemos o problema Agora vamos voltar para a rota Partiu Quase no topo Aonde eles vão descer? Não sei se eles vão descer tudo E se eles vão cortar para algum lugar Para ir para essa trilha da... Da porteira Vai colar, amigo Vai colar, amigo Vai colar, amigo E aí Parece que minha barca não está segurando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deixaram os dois com medo de cachorro na frente A CIDADE NO BRASIL Olha, a Lilipida aqui tem um sabão Olha, o pedalando forte aqui está patinando Aqui é trilha? Aqui é aquela, Lu Aquela que você deu uma derrapada A entradinha dela é horrível Vai pegar uma trilhezinha? A trilha do muro, não é? A entrada dela ali tem um valetão esquisito Ah, eu nem lembro como é que passa naquela Porque tem um macetinho, você tem que ir para um lado e para o outro Não é não Ali não é não Ali você tem que passar no talento mesmo Dá distância, Lu, porque logo aí no começo fica ruim Quer passar? Vai lá, vai lá Não, porque tem essa entradinha aí, ela é ruim E a gente não conhece Ah, já está melhor Minha morte A vez que a gente passou aqui Nossa Olô Luciano Arrebentou a corrente Que merda, velho Sabia que o 30 estava zoado Hoje não é de novo Pneu, uma corrente Aí o problema nem é um problema Na verdade o powerlink abriu Está vendo? Não foi nem a corrente Possivelmente estava mal encaixado E abriu Aí na verdade o powerlink ele não soltou não Ele arrebentou Porque aqui é o encaixe dele Ele arrebentou mesmo Que coisa, hein? Uma boa e uma má notícia Aliás A má notícia é que perdemos o powerlink A boa É que a chama Essa carreira perdeu de novo E olha só, bicho Não dá pra achar essa porra aqui não, velho De ter entrado no meio Do Mas são praticamente Do matinho desse aqui Praticamente os incompetentes Meu Deus, velho Bom Não encontramos o powerlink Mas o Lu conseguiu desempenhar o que arrebentou E botamos um lugar aqui Agora torcer pra Pra aguentar Torcer não, filho Vai aguentar Vai dar certo Vamos lá Vamos lá Deslimparam o terreno aqui Eles deixaram os bambus Tudo no meio do caminho E aí pra evitar o que um trem desse Entrar no meio da roda Se você andar ligando Ele não vai É, não vai Tem que Ficar Passar de moto aqui Amassar Aquele galho Ele tava querendo entrar no meio dos raios Ali Que coisa, hein Mas você acha que tem que trocar Ou ele tá firme Tá firme Mas dá pra trocar Ó A troca é fofa E aí Tá firme Tipo 6 9 A Vamos na trilha do Rio, que é uma trilha que a gente já conhece Vamos dar um rolê lá Uma trilha bacana A gente vai fazer um deslocamento aqui por um outro caminho Esse caminho aqui eu e o Lu a gente nunca passou não Vamos tentar sair lá na trilha do Rio Divertir um pouquinho porque é complicado, meu filho Hoje o pneu furou, meu powerlink arrebentou Ainda bem que hoje ninguém tem compromisso Um que eu sei, né, que a gente está falando Que está realmente com compromisso pendurado sou eu Direito, direito, passiu É porque ali é que desce, né Ali é que sai na boca É porque a gente ainda descia por cima ali Eu já vi a saída lá O Zé está querendo Parece que tem um caminho aqui, uma trilhazinha Que vai cair lá na trilha do Rio Rapaz, será que vai lá mesmo, Zé? Nós estamos distanciando dela Ela ficou do outro lado desse vale aí Porque ali tem um rio passando que é onde tem aquelas pedras Mas ela não vem para esse lado de cá Ela vai pular de lá para cima Pediu informação para o rapaz ali Ele falou que não tem saída não Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se Ele já vai olhando para ver se tem marca de moto Ele já vai olhando para ver se tem marca de moto Então não tem, né Parecia que tinha, né Ué, estou devagarzinho aqui, filho Foi o motor que fez o... Foi o motor que fez o... Não, mas estava... Foi a entrega da oposição aqui Ah, é, é mais resistente Troca demais Então Vambora Voltamos para o caminho tradicional Para a gente poder subir a trilha do rio ali Só preservadas São areigas Então Como você disse Foi o melhor Qual a condição Não vale Tenga Não vale Espero ver Estou meio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Além de uma olhada, o mato tava no talo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Estamos quase lá Quase no final da subida Aqui já está sol, já está seco Vamos sentir um pouquinho de barro dos pneus Para dar mais gripe E aí você que conhece, aonde que sai essa daqui? Ali também, ali embaixo também Essa aqui é muito ruim A gente desceu um pedaço dela e porra, mas... Essa é muito ruim Não é graça nenhuma Ah, é legal É, essas marchas não estão boas não Minhas marchas Às vezes até o Power Link, né? Que está engatando Está empenado, né? Ah, aqui é bonito Quer tirar foto? Tira daqui, ó Ai, caralho Nossa, eu estou quadrado Aqui começa a descida Aqui eles podem botar ele para baixo É, tem que baixar sempre toda hora Mas é o lado errado aqui O lado que eu estou falando é tudo aqui Ah, está tudo do lado É, isso está errado Acabar o bike Acostumei com a outra, né? Aham É, troca de bike, cara É igual quando eu pego a XC Deus me livre É ruim para ir para lá e ruim para voltar É quando eu volto com esse motorzinho Esse pneuzão, essa suspensão Aí é outra coisa, meu Ai, meu braço Ai, meu braço Nossa, mole Ó, vou rasgar meus braços todos aqui Para aí, Lu Para aí, Lu, para juntar Para para juntar Nossa senhora Você está de manga comprida, né? Uma lenhada, bravo Nossa, eu estava andando assim Cotovelo para dentro Eu também Tranquilo, não está muito fechado Só que a gente queria subir por aí Não, está fechado Aí você tem que descer primeiro Para depois você subir Eu já subi e já desci Não, a gente queria entrar lá no asfalto Subir aqui, entendeu? Não, mas é mole Olha, tem que passar devagarinho Se já me vier Tem que ver essa banho massinha Se eu amando Então, acertinho Rapaz, eu acho que eu estou sem freio Eu acho que eu estou sem freio Pelo barulho aqui Sem pastilha Está pegando metal já A gente não revisou a bike depois da prova Achei que a gente moeu lá Eu moei, né? Já fui para lá com a faxina meia-vida Bora, vai lá Não foi moleza Cadê aquele lamão? A gente está descendo mais de boa Vamos juntar Espera um pouquinho Eu estou procurando a lama, velho, mas não acho Você sabe onde é? Aí, aqui Vai Agora sim Tem que esperar juntar Vixe, pelo barulho Eu não tenho pastilha não, velho Olha É o da frente Acho que não Acho que é o traseiro mesmo Tem um pouquinho aqui É o traseiro Não, tem um pouquinho A não ser que ela tenha gastado sim Pode ser também Vai Vai Cuidado nesse aí Aquele lá Não sempre erra o tempo Vai Vai esperar Vamos esperar Agora já foi Mas pega Acho que está o que já Vai Está escorregado, meu filho Não está bom isso, velho Está bom não, velho Acabou arrebentando de novo Não vou forçar, não Pode ir É só não forçar É só girar Tem descido ainda? Tem descido ainda? Tem descido ainda? Tem descido ainda? Não deixa eu ser Deixa eu ser Achei que era o final da trilha, aquela curvinha ali, tem que tomar cuidado para passar a marcha. Você vê, eles não desciam por aí, é o mais divertido. É, descer para outro lugar é rapidinho, é travado. Na prova a bike estava assim cara, aí não podia ficar pesadão sabe, eu tinha que girar bem para não, aí teve uma subida lá que eu fui fazer força, aí ela engavetou, entrou para dentro do quadro ali, não, mas aí foi porque engavetou mesmo, foi, possivelmente ela deu essa estourada em falso e aí caiu linda né. É aqui pô. O bicho pegou hein, sujeirada, minhas marchas ó, não tem jeito não, vamos lá para a bike, vamos fazer uma revisão nela, pós-prova, vai dizer, beleza. Vamos lá, lavei a bike ali na casa do Lu, estava mais fácil, vamos ter que fazer manutenção, medimos a corrente, faz pouquíssimo tempo que eu troquei, mas já está na hora de trocar de novo, não tem jeito, é bike, é muita carga, muita força, além da força física, ela é somada né, na maioria das vezes com a força do motor ali e aí o prejuízo vem. Acabei de trocar cassete e corrente cara, não faz muito tempo e já tem que trocar de novo, minha corrente já está toda esticada ó, e aí tem que botar a nova e ver se o cassete vai casar, porque senão vai ter que trocar o cassete também, vambora.